Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, bem-vindos ao meu canal. Deixa o like, me sigam lá no Instagram, é amandas12a.oficial, eu estou por lá. E você que é novo, chegando aqui agora, se inscreve nesse canal. Vamos fazer uma amizade? Eu e você, você e eu. Então você entrou aqui por curiosidade, pra saber os 50 fatos sobre mim. Mas não é meu amigo, não é minha amiga? Vamos fazer uma amizade? E pra ser meu amigo, é só você se inscrever aqui nesse canal. Hoje eu estou aqui pra contar pra vocês 50 fatos sobre a minha pessoa. Então, vambora pro vídeo. O meu primeiro fato que eu vou contar pra vocês é que eu já quase iria ser uma jogadora de futebol. Sim, se vocês quiserem saber a história, deixa nos comentários. Segundo fato, eu preciso voltar a usar aparelho. Pra quem não sabe, já usei aparelho, agora eu preciso voltar de novo. Os dentes não se consertaram por completo. Terceiro fato, eu amo preto e rosa. Quarto fato, eu fui mãe aos 18 anos. Quinto fato, tenho dois filhos. Sexto fato, eu sou viciada. Tenho um problema com casa arrumada. Sério. Sétimo fato, eu sofro com ansiedade. Oitavo fato, eu adoro criar coisas. Nono fato, eu sou habilitada. Décimo fato, ainda não realizei o meu maior sonho. Onze, eu amo o meu cabelo. Doze, tenho medo de salão. Treze, já me decepcionei muito com as pessoas, então hoje eu tenho medo de pessoas. Assim, depois se vocês quiserem eu faço um vídeo sobre isso. Quatorze, eu não sou fresca com comida. Quinze, eu sou viciada em produtos para cabelo. Dezesseis, já fui viciada em videogame. Sério, muito viciada. Dezessete, eu durmo até três da madrugada, às vezes editando vídeos para o canal. Dezoito, eu choro fácil. Então, se alguém falar uma palavra, qualquer coisinha que me destrói, eu já choro. Dezenove, não tenho muitos amigos. Vinte, sou muito família. Vinte e um, eu sonho em conhecer Las Vegas. Vinte e dois, eu usei saia durante 22 anos da minha vida. Se vocês quiserem vídeo, deixem nos comentários. Vinte e três, eu sonho em alcançar a plaquinha de 100K do YouTube. Sim, muito. Vinte e quatro, não sei lidar com falsidade. Vinte e cinco, eu me casei com 18 anos. Vinte e seis, eu já quebrei o nariz. Vinte e sete, eu amo animais. Vinte e oito, eu amo perfume. Vinte e nove, descobri que eu sou louca por maquiagem, mesmo não sabendo me maquiar. Trinta, eu tenho medo de chuva. Trinta e um, eu sonho em fazer um cruzeiro. Trinta e dois, eu amo falar de Jesus. Trinta e três, sou evangélica. Trinta e quatro, eu não me abro muito. Trinta e cinco, tenho miopia. Trinta e seis, não gosto de usar óculos. Trinta e sete, já tive complexo por ser magra. Trinta e oito, já tomei um copo de óleo pra ver se eu engordava. Sério, quero ir vídeo, deixa nos comentários. Trinta e nove, me apaixonei pela primeira vez, eu tinha 16 anos. Quarenta, penso muito antes de agir. Quarenta e um, acredito no inferno. Quarenta e dois, eu acredito em romance. Quarenta e três, perdi minha avó materna com câncer. Quarenta e quatro, eu acredito na frase, o que os olhos não veem, o coração não sente. Quarenta e cinco, só uso perfume de homem. Quarenta e seis, não tenho sogra. Quarenta e sete, eu tenho hamster. Quarenta e oito, não aprendi a andar de patins. Quarenta e nove, não sei picar frango. Cinquenta, eu acredito no céu, no paraíso. Então, gente, esses foram os fatos sobre mim. Eu acho que eu falei cinquenta. Se eu não tiver falado cinquenta, gente, eu vou ficar devendo vocês, tá? Mas eu acho que eu falei cinquenta. Esses foram os meus fatos atualizados. Depois a gente faz um fato, depois a gente faz cem fatos aí, se vocês gostaram do vídeo. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa muito like, tá bom? Se vocês quiserem que eu conte alguma história aqui dos meus fatos, é só deixar nos comentários que eu vou fazer um vídeo especial pra isso. Então é isso, gente. É isso, é isso, é isso. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui.